O excesso de alho pode sim te prejudicar. Antes que muitas pessoas já fiquem surpreendidas e inquietas, o alho tem sim grandes benefícios. Tem sim. Só que eu tenho observado que muitas pessoas têm consumido alho em grande quantidade. Quando você vai saber que o alho está em grande quantidade, uma dica muito simples. Se você está comendo a comida e você está sentindo que o gosto do alho está preponderando, isso está demais. Mas você que todos os dias consome puro, um dente, dois dentes de alho, deixa na água, também é considerado excessivo consumir isso aí todos os dias. Porque o alho, quando consumido em grande quantidade, todos os dias, prejudica uma série de coisas. Entre elas, primeiro, pode prejudicar a tua digestão. Muitas pessoas dizem, doutor, eu piorei o meu refluxo, a minha azia, depois comecei a consumir alho em grande quantidade. E outra coisa que tem relação direta com a minha parte, com a coloproctologia, o alho é um dos alimentos que deixam as fezes ácidas e pode, na hora de sair pela região do reto canal anal e ânus, começar a causar uma ardência, um desconforto e talvez inflamar alguma hemorroida, que quase todo mundo tem ou vai ter. Um estudo estimou que 70% da população vai ter alguns sintomas de doença hemorroidária ao longo da vida ou, às vezes, uma fissurinha anal que está quase cicatrizada, vem umas fezes ácidas, pode aumentar a tua fissura e tornar uma fissura crônica, precisando de uma cirurgia, porque você consome grande quantidade de alho. Então, cuidado! Como tudo na vida tem que ter moderação, o alho também tem que ter moderação. E eu citei aqui duas situações bem específicas. Pessoas que têm refluxo, uma má digestão, cuidado o excesso de alho. E a segunda coisa, alimentos que deixam as fezes muito ácidas e o alho é um deles, pode prejudicar na hora da defecação.